A estudante de 24 anos tomou um susto ao chegar em casa. Foi um susto tremendo, né? Descia a escada, não sabia nem o que fazer. A porta estava aberta e eu não entrei. Só voltei para trás, pedi ajuda. As pessoas que entraram para ver se tinha alguém ainda. Meus, meus, não entrei. O assaltante entrou por esse portão de aço. Para ter acesso à casa, ele arrombou essa fechadura, que agora está empenada. Mas antes disso, o que ele fez? Ele encontrou um entregador que estava procurando um morador para fazer a entrega de um produto. Esse criminoso falou que era inquilino de uma das casas e que poderia deixar o produto com ele porque depois ele entregava para o vizinho. O trabalhador acreditou e entregou o produto, que no final também foi furtado. Os vizinhos da casa, que fica no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, falaram para a vítima que o criminoso agiu sozinho. Depois de subir as escadas, o bandido arrombou também essa porta de madeira. Pode ver que ela ainda está sem a fechadura. Logo depois, ele pegou a televisão que ficava naquele painel e em seguida revirou a casa toda à procura de mais coisas de valor. Minha televisão de 41 polegadas da sala foi furtada, meu portão também foi arrebentado e eu também encontrei o meu quarto todo bagunçado e revirado. E levaram também com anel, cordão e levaram também relógio. A gente vai ter um preço bem grande porque ele conseguiu treinar um portão de aço, conseguiu treinar uma porta novinha. Então a gente pode botar em mais de 2 mil, 3 mil, até uns 5 mil reais, né? Devido aos preços das coisas hoje em dia. Essa foi a cena que a jovem encontrou no quarto dela, tudo fora do lugar. Essa televisão fica no cômodo, mas foi encontrada na escada. A vítima fez o boletim de ocorrência e agora pretende reforçar a segurança. Estou preocupada, né? A gente fica insegura, não tem pai da nossa própria casa, fica inquieta para lá e para cá. Aquele sentimento ruim, tristeza também, né? A gente trabalha para conquistar, mas não leva.